Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal estamos aqui mais uma vez no servidor Top GTA International 2 Pra gravar aí mais um episódio da nossa série Sobrevivência Insana E já estamos aí então na quinta temporada da série pessoal No vídeo de hoje eu vou tentar entrar em alguma área militar aí A procura aí de PVP e de armas novas e melhores Por enquanto a gente apenas tem uma Magnum e uma Shotgun Então vamos ver aí o que a gente vai conseguir nesse vídeo né Eu vi que o Airdrop está perto da região aqui Onde eu estou, deixa eu só conferir aqui de novo no mapa, no F11 Ele está perto ali ó, de uma base militar de San Fierro Então vamos bater perna rapidão pra ali Ver se a gente consegue ainda pegar alguma coisa desse Airdrop Mano, eu não sei quanto tempo faz que ele caiu Loguei no servidor ainda há pouco Mas eu quero... Eita Player, olha a player Ó, cara, ele está tentando bater em nós hein Ah, já foi mano Não aguentou a pressão, estava só com o machete, coitado Vamos ver o que ele tinha Vamos pegar uma morfina aqui né Penkiller, nunca se sabe pra quando que a gente vai precisar né Esses itens E quanto que tira de vida o machete? 3 mil de dano, puta que pariu hein É bastante dano até pra uma arma Desse porte né, uma arma secundária assim Uma arma branca Tira bastante dano mesmo hein Então vamos então ali pra San Fierro mano Mas eu estou ligado que tem uma outra área militar por essa região aqui ó Por essa região aqui tem outra área militar Eita zumbi filho da puta Como é que eu não te vi? Seu desgraçado Agora eu tenho que me lembrar onde é que era a área militar por aqui Nós vamos primeiro matar esses zumbis aqui que estão nos seguindo Pra depois a gente pensar em que área militar nós vamos ir né Acho que vale a pena mesmo ir lá pra... Pro airdrop Que seja né Ah, nem preciso matar os zumbis A gente conseguiu despistar eles, coisa boa Vamos pro airdrop Se tiver que morrer a gente morre lá Ai ai E eu não sei porquê, olha que coisa estranha Apareceu só um murder ali E aquele cara aqui te matou no aeroporto? Por que que não tá contando? Engraçado Mas eu também não vi né Não vi se aquele murder tava ali já Ou se ele apareceu depois que eu matei aquele tiozinho ali Não percebi, vai ver então A gente deu o tiro naquele tio ali E ele morreu por falta de sangue no corpo né Mas claro, morreu por nossa causa porque Nós que demos os tiros né Ó, já entrou aí um patriarca no server O Savio Sim mano, tô gravando velho Um salve pra ti velho Obrigado aí por entrar pra dar Aquela força aí pro Pratias Vocês realmente me dão uma força pessoal Pro meio do chat Conversando comigo e tal Enquanto eu tô gravando Muito obrigado mesmo por isso tá Vamos ver aqui onde a gente tá já É, estamos próximos de San Fierro Nessa região aqui eu acho que a gente não vai encontrar ninguém E o servidor tá 33 slots de 50 E tem uma outra pessoa que tá me dando um salve ali ó Que na verdade tá pedindo um salve Que é o Bruno eu acho MC Bruno Nossa, olha quanta gente pessoal Que foda Então aí um salve pro MC Bruno Outro salve Eita Ai caralho velho Puta que pariu Que que eu fui olhar pro chat mano Meu Deus do céu Que cabeça de vento que eu sou Ai Merda Puta que pariu Puta merda Fui mandar um salve pro pessoal Olhar pro chat Acabei nem olhando pra frente Puta que pariu Que mulher desgraçada cara Se eu tivesse prestado menos atenção no chat Eu teria matado ela Bom pessoal Então acho que é isso daí Estamos encerrando aí então A quinta temporada da Sobrevivência Insana Peço desculpas por isso Cara Aqui que eu fui lá pro chat também Fui mandar um salve pra vocês Acabei Não prestando atenção no lugar Aqui naquela região ali Não costuma ter ninguém nunca Quando que imaginar Que eu ia encontrar uma pessoa Com uma metralhadora em cima de mim Bom então mandar um salve Agradecer a todo mundo que tava no servidor Que me deu aquele apoio Põe um salve pro LostBR Pro Minato PRP Pro Bin Laden Pro Viper E pra todos os outros aí Que estavam pedindo salve antes Que tava mandando aí pro Bruno O AWY O AWY Quem mais Um outro cara aqui que tá com o nick de cifrão Que eu não sei como é que se pronuncia o nick dele E o Joe Me desculpem aí pessoal por ter morrido Eu realmente tava prestando atenção no chat E eu acho que não foi uma boa coisa ter feito isso Claro que por um lado foi bom Porque eu tinha que prestar atenção em vocês Mas em outro Eu tinha que também prestar muito mais atenção No jogo né Do que no chat Naquele momento ali Então o último salve aí pro Holly Que entrou agora É isso daí então pessoal Me desculpem aí Um grande abraço a todos Se gostaram do vídeo então Por favor não esqueçam de deixar Aquele like favorito Tá Pra ajudar na divulgação do meu canal E deste vídeo Se caso ainda não forem inscritos no canal Também se inscrevam no canal Pra não perder nenhum novo vídeo E Não esqueçam aí de conferir A descrição do vídeo tá Que na descrição você pode encontrar Todas as séries que estão rolando no canal Beleza Agora tentando um monte de patriarca aí Então salve pro Mandela E outro pro Cururuacu Cururucu O cara do último vídeo Então é isso daí Valeu Falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E fui Puta merda Véi